Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, aqui é o Islon trazendo mais um vídeo sobre tecnologia para vocês. Pessoal, está rolando muitas tentativas de clonagem de contas do WhatsApp e hoje eu vou mostrar como evitar que isso aconteça aí na sua conta, tá? Bom, antes de tudo eu já quero pedir que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo para dar aquela fortalecida compartilhe também esse vídeo aí nas suas redes sociais porque tem muita gente que está correndo esse risco Bom, é uma função bem conhecida, é a função mais importante do WhatsApp que a gente vai ativar agora, tá? Eu aconselho que você ative o mais rápido possível. Terminou o vídeo, você já ativa essa função, tá bom? Então vamos entrar aqui no WhatsApp, clicar aqui nos três pontinhos, configurações, conta e aqui a gente vai até a confirmação em duas etapas. Como eu falei, é uma função bem conhecida, mas pouco usada, né? E deixa aí a sua conta do WhatsApp vulnerável a esse tipo de criminoso, né? Então você clica aí em ativar, aqui você vai criar uma senha, vou criar qualquer senha mesmo Aqui você repete E aqui eu vou colocar o meu e-mail Caso você esquecer a sua senha, você pode recuperar aqui pelo seu e-mail, tá? Repete aqui a sua conta de e-mail Recomendo que quando você colocar o seu e-mail pela primeira vez, você copia para colar aqui, beleza? Então você salva E pronto, a confirmação em duas etapas está ativada Então o que vai acontecer? Você vai ter duas senhas aí de segurança, né? O primeiro é o PIN e o segundo é a confirmação em duas etapas Então se a pessoa tentar ativar a sua conta do WhatsApp no celular dela Além do PIN, ela vai precisar da confirmação em duas etapas Então é praticamente impossível, é impossível, né? Ela acessar a sua conta Então você pode também desativar, mudar o PIN e também mudar o endereço de e-mail Bom, espero que você tenha gostado dessa dica É uma dica rápida de segurança aí para deixar você seguro Deixar a sua conta do WhatsApp sem riscos, tá? Então se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais E se você é novo aqui no nosso canal É claro, quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificações Para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? E assistam aí os vídeos que estão sendo recomendados para vocês aqui na tela Esse papel de parede eu vou deixar aqui na descrição para vocês E se você quer aprender a personalizar o seu celular e deixar assim com esse relógio Com esse estilo aqui de ícone, bem legal Eu mostrei esses dias aqui no canal E se você quer assistir o vídeo, já está aparecendo aqui nos cards para vocês, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo como personalizar aí o seu celular Então é isso galera, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho